Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser vacinados em todo o país. O coordenador de defesa sanitária animal ressalta que em Mato Grosso a campanha pode superar as expectativas. Estão previstos aí serem imunizados mais de 33 milhões de animais no estado. Mato Grosso é o primeiro rebanho de bovinos e bubalinos do Brasil. Um dos maiores aí do mundo comparado até com países. A campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2022 será a última em Mato Grosso. A suspensão faz parte do plano estratégico criado pelo Ministério da Agricultura, que visa ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país. Nós estamos aí na última etapa de vacinação no estado de Mato Grosso. Então nós vamos concluir toda essa vacinação ao longo de todos esses anos. São décadas vacinando os animais, imunizando. E o Mato Grosso não tem circulação viral há muito tempo. Nós somos considerados livres de febre aftosa. O estado está livre desde 1996. Então esse aí é mais um grande passo para encerrar todo esse ciclo. Esse ciclo que foi executado pelos produtores com grande responsabilidade. O Mato Grosso é considerado um dos melhores índices de vacinação do Brasil. E aí estamos realizando esse passo final para entrar numa nova fase, que a partir de 2023 o Mato Grosso vai suspender a vacinação de febre aftosa. Mesmo sendo a última campanha de vacinação, a fiscalização continuará nos rebanhos espalhados pelo estado. Como vai ser a última vacinação, a gente peça que permaneçam os produtores atentos a essa vacinação. Que é uma vacinação, é a última etapa. A gente fazer com os índices altos, manter os índices de vacinação. Que ao longo desses anos a gente vem sendo atingindo índices bem altos de vacinação no estado de Mato Grosso. E a gente deseja que encerra com chave de ouro também nessa última etapa de vacinação contra a febre aftosa. Com índices extremamente satisfatórios para o estado de Mato Grosso. A campanha termina no dia 30 de novembro. O produtor deve fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária animal. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual. E a comunicação o produtor vai fazendo ao longo da etapa, que ele vai realizando a vacinação e se estende a comunicação até o dia 12 de dezembro.